O que é a cidade de Três Rios? De uma revolução no meio de transporte do Brasil É a Scooter Elétrica VMAG Um sucesso absoluto Ao meu lado, o proprietário da indústria O proprietário da montadora Tamir, prazer Prazer é todo meu Muito obrigado por nos receber com todo carinho Eu que agradeço Fiz uma pesquisa de mercado E eu para poder anunciar para os meus telespectadores Tem que ser ótima E realmente o seu produto é fantástico Com certeza, é um produto que vem revolucionar hoje O meio de transporte urbano Está oferecendo aí a qualquer classe social Um produto que não vai produzir qualquer tipo de ruído sonoro Não vai contaminar o meio ambiente E é fantástico Olha, pra você ter uma ideia Eu quero que o meu amigo Reginaldo Mostre aqui os modelos Tem esse modelo aqui Como modelo que é esse aqui, meu amigo? X9 Olha que espetáculo E olha Conta para os nossos telespectadores Com apenas R$ 0,77 Quantos quilômetros eu vou andar nela? 50 quilômetros 50 quilômetros por R$ 0,77 Qual é esse modelo? XWZ Olha que coisa mais linda E essa? É a TJ Como é que funciona? É tudo a bateria? É tudo a bateria Você vai carregar ela numa tomada simples 110 ou 220 que você tem na sua casa Da mesma forma como se carrega um celular Tudo que tem em uma moto Você vai encontrar nas nossas scooters Mostra pra gente aí, olha Você ligando a chave Aciona o farol Com luz alta Luz baixa Pisca Temos luz de freio O grande barato da scooter elétrica Você não tem marcha Basta você ligar e acelerar E a velocidade é você que vai imprimir De acordo com a aceleração Agora me conta uma coisa É um homem gordinho igual eu assim Fortinho Ela aguenta? Aguenta Hoje nossos scooters são mil watts Praticamente todas as lombas Eu vou dizer Dentro da nossa região de Minas Rio de Janeiro e São Paulo Todas elas sobem E com um peso até de 140 quilos em cima Meu amigo, posso fazer um teste? Eu te desafio a fazer o teste E você vai comprovar que tudo que eu estou falando é verdade Muito bem Quero deixar aqui o capacete Está bem mais espetacular Obrigado Não, já falei Comprovou o que eu te disse Já falei na televisão Essa aqui eu vou te comprar Maravilha, parabéns Eu gostaria que o pessoal já está aí no site Já está vendo o vídeo Já está vendo o vídeo aí O site para você entrar em contato Para você adquirir E nós também estamos procurando representantes É isso aí Hoje a pessoa que já tem o negócio próprio Gostaria de diversificar Uma pessoa que ainda não tem o seu negócio próprio Tem vontade de ter É um negócio excelente Um investimento pequeno Porque você vai estar investindo no produto É que é o mais importante Exatamente Então assim, hoje temos assistência técnica Para revendas existentes Para futuras revendas Então é um negócio do futuro No Brasil hoje Está se iniciando Então eu deixo aqui Para a pessoa que realmente quer fazer algo novo Por que não fazer algo consciente Que é a favor do meio ambiente Então eu deixo a todos Que entrem em contato Façam contato comercial comigo Ou através do Leone Que vai estar repassando esses contatos para mim Você está preocupado com o meio ambiente Com a qualidade de vida Dos meus filhos Dos meus netos E de todos nós É isso aí Um abraço Obrigado Continua aí o programa que você gosta Do seu amigo Tileone Sai daí não Tem muito mais para você O seu final de semana Fica melhor ainda na Observatório Em Barbacena Observatório Todos os finais de semana As melhores apresentações Para agitar sua balada Observatório Um local extremamente agradável Para que você possa se divertir Para valer Observatório As melhores músicas ao comando de DJ HJ Observatório Entre em nosso site E confira nossa programação A Líder Gás está com uma super novidade Para apalar Oliveira e região Gás e água pelo menor preço 24 horas Atendendo aos sábados, domingos e feriados 37-3331-2888 Tole uma, tole duas, vendido Na batida do martelo Eu vendo a melhor genética de corte leite E quando o negócio é formação de pastagens Eu uso e recomendo Sementes Agromax É mais qualidade É produção própria É preço justo Não tem erro Sementes Agromax Parceira forte do agronegócio brasileiro Clique para Sementes Agromax Que dá negócio Sementes Agromax Plante qualidade E colha lucros Chegou a hora de sua independência Scooters elétricas VMAG Sem necessidade de CNH E com um consumo de apenas 77 centavos a cada 50 quilômetros rodados Não perca mais tempo E garanta a sua Em várias cores E modelo especial para pessoas com necessidades especiais Scooters elétricas VMAG 24 2255-6414 E 2255-5218 Em Paralbeba Solar Aquecedores Fundada em 2000 Tem um posicionamento consolidado Graças ao resultado de muitos anos de muito trabalho Grandes investimentos e ações contínuas de inovações tecnológicas Além de trabalharmos no projeto Fabricação e instalação de sistemas de aquecimentos Atuamos no comércio de componentes para sistemas de aquecimentos de água Solar Aquecedores 31-37-14-1264 Com o Itiago O melhor do sertanejo raiz na sua festa 1, 2, 3 Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Com o Itiago Contrate este show 35-3264-3361 Estamos de volta agora no centro da cidade de Três Rios Aqui no Rio de Janeiro Camil, Otamir, você trouxe mais um modelo pra gente Que modelo é esse? Bom, esse é o modelo triciclo Tá? É um produto que vem pra favorecer a pessoa que tem algum tipo de necessidade especial Não é exatamente só pra deficiente Qualquer pessoa pode andar Ele imprime uma velocidade de 30 a 40 quilômetros Podendo ser regulado pra 20, se a pessoa tem alguma necessidade mais especial Serve pra pessoas idosas Inclusive ele tem até Ré Ah, vamos mostrar isso pra gente Vamos mostrar isso pra gente? Exatamente Olha, presta atenção aqui, gente É a mesma funcionabilidade Só pra... Vamos pra frente aqui, Tamir Só pra gente poder ver Pronto, beleza Aí eu quero estacionar ele Mas não quero descer Como é que funciona? É só mudar... Você só vai mudar aqui Como se fosse um interruptor de ligar uma lâmpada Ele já vai dar um sinal sonoro E você vai acelerar pra trás Show de bola E olha, tem uma novidade aqui também, né? Pode ouvir uma musiquinha, não pode? Pode ouvir uma música Tá? Um cartão de memória Você coloca quantas músicas você quer Do cantor que você quer E você vai escutando Tem rádio também Você pode optar É um produto fantástico Eu mesmo uso um Porque eu tenho uma necessidade especial A gente pode colocar Adaptar De acordo com a necessidade Se a pessoa tem uma muleta No meu caso Eu uso muleta Então eu a coloco aqui atrás Então isso facilita em muito A vida Vai mudar 50% a vida de uma pessoa Que realmente necessita De um produto específico E além do mais Ele é bonito Um design lindo, né? Exatamente No perímetro urbano Você vai estar autorizado a andar Em qualquer perímetro urbano Em qualquer cidade brasileira Não vamos citar o preço Que o preço é especial Para os nossos telespectadores Mas é um preço muito bom Com certeza Hoje uma cadeira elétrica Da mais simples Gira por torno de 7 mil reais Com certeza ele vai adquirir isso Por bem menos que isso Então meu amigo, minha amiga Tá esperando o que? É a VMAG Participando agora do programa do Tileone Estamos aqui No município do Rio de Janeiro Próximo do Rio Aqui, né? Bem no interior Três rios Pertinho aqui de Juiz de Fora Para lançar Para todo o Brasil Essa beleza de produto VMAG Juntinho com a gente 77 centavos 50 quilômetros Tá esperando o que? Vem pra cá Você também Vem pra cá Em Paraupeba Solar Aquecedores Fundada em 2000 Tem um posicionamento consolidado Graças ao resultado De muitos anos De muito trabalho Grandes investimentos E ações contínuas De inovações tecnológicas Além de trabalharmos No projeto Fabricação e instalação De sistemas de aquecimentos Atuamos no comércio De componentes Para sistemas De aquecimentos De água Solar Aquecedores 31 37 14 12 64 Torre uma Torre duas Vendido Na batida do martelo Eu vendo a melhor genética De corte leite E quando o negócio É formação de pastagens Eu uso e recomendo Sementes Agromax É mais qualidade É produção própria É preço justo Não tem erro Sementes Agromax Parceira forte Do agronegócio brasileiro Clique para Sementes Agromax Que dá negócio Sementes Agromax Plante qualidade E colha lucros O seu final de semana Fica melhor ainda Na Observatório Em Barbacena Observatório Todos os finais de semana As melhores apresentações Para agitar sua balada Observatório Um local extremamente agradável Para que você possa se divertir Para valer Observatório As melhores músicas Ao comando de DJ HJ Observatório Entre em nosso site E confira nossa programação Chegou a hora de sua independência Scooters elétricas VMAG Sem necessidade de CNH E com um consumo de apenas 77 centavos A cada 50 quilômetros rodados Não perca mais tempo E garanta a sua Em várias cores E modelo especial Para pessoas com necessidades especiais Scooters elétricas VMAG 24 2255 6414 E 2255 5218 Tiago Moraes Lançando seu novo trabalho Festa Louca Ao vivo Tiago Moraes Um show empolgante Contatos 353832 353832 4560 Programa na boca do povo Todos os sábados de 8 às 10 da manhã Na Rádio Sociedade AM Conti Leone Oferecimento Casa de Carnes São Paulo As melhores carnes sempre com qualidade E ótimos preços Rua da Misericórdia 778 No centro 3331 2697 Vitória Carnes Avenida Maracanã 349 No centro 3331 4360 Vitória Carnes 2 Avenida Maracanã 78 Também no centro Vitória Carnes Em São Francisco de Paula Praça Pedro Severino Aguiar 164 No centro 37 3332 1335 Casa de Carnes São Paulo Vitória Carnes Em 4 endereços Para melhor atender Unitintas Colorindo os seus sonhos Tintas para construção Resina Sintecos E muito mais Sempre trabalhando com as melhores marcas do mercado E com atendimento mais que especial Avenida Maracanã 145 No centro Em Oliveira 37 3331 6400 Fernando Despachante Emplacamento de veículos Renovação de CNH ANTT E muitos outros serviços Sempre com muita seriedade E profissionalismo Rua Rio Solimões 141 No bairro Arthur Homem de Mello Em Oliveira 37 3331 8111 Asila na roça e me criei no mato No sistema antigo Do caipiranato Na minha palhoça Lá no pé do morro Nas margens das águas Mais belas que eu acho São águas que batem Na pedra da serra E caem borbulhando Formando um riacho Quando é madrugada O galo já canta Papai nos levanta E com café quente Acorda a moçada A tarefa te espera Covar o assado E plantar a semente E lá pra dez horas A mamãe está chegando Com os caldeirão De almoço e almoço Pra gente Depois da tarefa Eu pegava a capaça E jogava nas costas Enxada a valeira Voltava fazendo Cigarro de palha No degrau da porta Sento na soleira Na venha pequena Toda sorridente Livraram meus pés Da botina gomeira Dia segunda a sexta É trabalho duro No sábado a gente Procura pagode Domingo é novena Rezo na capela A vida é bela Do jeito que pode E nos braços dela Faço amor no pio E canto o versinho Que escrevi pra ela Programa na boca do povo Todos os sábados De oito às dez da manhã Na Rádio Sociedade AM Com Tileone Oferecimento Moto Street Peças e acessórios Tudo para sua moto Em mecânica especializada Vinte e cinco anos De tradição Avenida Pinheiro Chagas Um quatro cinco Trinta e sete Três 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 um Quatorze sete três Em Oliveira Restaurante do Beto A melhor alimentação De Oliveira E de toda a região Venha provar a qualidade Dos nossos pratos Avenida Maracanã Dois meia um Trinta e sete Três 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 um Vinte e um quatro três Em Oliveira Oramundi Relojoaria e joalheria Manutenção de relógios Perfumes importados Rua Doutor Coelho de Moura Dois dois cinco Trinta e sete Três 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 um Três mil e um Uniagro A sua casa agropecuária Pet Shop Tudo para o seu cãozinho E também tudo para o homem do campo Avenida Maracanã Dois meia nove Lojas cinco e seis Trinta e sete Três 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 um Oitenta Oitenta e um Centro de Formação de Condutores Avenida Especialista na formação Dos melhores condutores Aulas de legislação E direção Nas categorias A, B, C, D e E Praça Manoelita Chagas Cento e cinco Trinta e sete Três 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 um Oito meia Trinta e dois Bom dia Tchaleone Bom dia amigos de casa E hoje a gente está aqui na cidade de Paraopeba E a gente vai mostrar mais uma vez Esse depósito maravilhoso Que é o Depósito Martins Ô Luiz Bom dia Prazer recebê-lo aqui no nosso programa Bom dia Júnior Bom dia o pessoal do Tchaleone É um prazer estar aqui de novo Representando o Depósito Martins E a Solar Aquecedoras Ô Luiz Conta pra gente um pouquinho mais Sobre esse depósito maravilhoso Que você já está no mercado Há mais de vinte e oito anos Conta pra gente O Depósito Martins está aqui em Paraopeba É um dos pioneiros aqui na cidade Está mais Gosta falou mesmo Há mais de vinte e oito anos Em um mercado Então a gente está Abrangindo a cidade Paraopeba Caetanópolis Em região Então a gente está fazendo de tudo Para atender a população E os nossos clientes Que a gente tanto preza Para a gente levar E atender o mais rápido possível E entrega o mais rápido possível Para a gente poder Oferecer o melhor Para a Paraopeba Em região Você me disse que você está Com algumas promoções Que as pessoas Com certeza devem vir Para ver como que está Quais são? Isso aí Vai ser surpreso Vocês tem que vir aqui Traga o seu orçamento E a gente está Cobre o orçamento Da concorrência Pode trazer o orçamento A gente tem pisos Revestimentos Quem quer construir Ou reformar Tem pedra Brita Areia Bloco Tijolo O que você precisar A gente está aqui A disposição Para poder fazer O melhor preço As melhores condições Dividimos no cartão Até 10 vezes No cartão Temos o cartão Da loja Dividimos até em 18 vezes Tem financiamento Do BNDES E tal Fazemos Parceria com o Banco Brasil Também Então estamos à disposição Para poder servir Melhor nossos clientes Sem contar que Aqui no Depósito Martins A gente tem A entrega mais rápida Né Luiz? É A gente tenta fazer O melhor possível Para entregar o mais rápido E ser mais O mais perfeito possível Para a gente poder Atender o cliente Com satisfação Com alegria E para que ele possa Voltar também Luiz Tem a Solar Aquecedores Também né? Isso A Solar Aquecedores É um produto revolucionário Nós estamos com Com um aquecedor solar Pop hoje né? Que é o Super Pop Hoje Com a placa Com um reservatório De 200 litros Para uma casa Que tem 3, 4 pessoas Então hoje Nós dividimos O aquecedor solar Hoje até em 10 vezes Então quem quer Tomar um banho quentinho E tal Confortável Aquecedor é solar A loja do aquecedor solar Fica aqui acoplada Com o Depósito Martins Que é a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 75 no centro de Paralbeba Corpo moreno sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais Demais Falei pra ela E o lugar dela No meu ar Mostrei pra ela Eu sou um homem Apaixonado em ser só minha Beleza sobrenatural Você é linda Rainha do meu carnaval Ai ai Joga seu charme Vai embora Ai ai Ela me usa e me ignora Ai ai Vivo implorando o seu amor Ai ai Eu sou só seu Vou contigo aonde for Corpo moreno sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais Demais Corpo moreno sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais Demais Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Centro Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto